Oi Lilian, tudo bem? Oi galera que tá ligado no canal da Lilian, um beijo bem gostoso pra vocês e eu tô aqui pra participar da Lente da Verdade. Se o Clodovil tivesse aqui com a gente, ele falaria assim, fala ali pra Lente da Verdade, aí eu ia, ok, então lá vou eu, tá Lilian? Olhando bem pra Lente da Verdade, o que eu não usaria, ao som de Dana latindo no fundo, manga de fora, não dá. Com a idade que eu tenho, eu não gosto dos meus bracinhos, tá gordinho, celulite, não é nenhuma questão de celulite, sabe quando tá aquela coisa assim, já caindo, né? Coisa de pelanca, não é legal. Barguinha de fora também não é permitido mais pra minha idade, perna de fora só se eu tiver com uma meia bem poçante, então o que eu não usaria, expor o meu corpo, só meia luz e pro juro. Um guilty e um pleasure. Pleasure e guilty. Então, uma culpa, vocês vão me matar, mas como é Lente da Verdade, eu preciso falar, né? Eu amo pegar sol e não uso protetor solar. A Carla, minha dermatologista, me mata quando eu falo isso, mas é a mais pura verdade. Adoro pegar sol e não suporto. Eu boto na minha cabeça uma coisa, se eu vou pra pegar sol, por que eu vou proteger com alguma coisa pra não pegar o sol? Então eu quero pegar sol e fico pegando sol e não boto protetor. Fora disso, ele me irrita. Já fiz vários protetores que não tinham isso, aquilo, aquele outro, mas mesmo assim me deixa, me irrita a pele. Então eu não uso, mas é uma culpa. Eu sei que isso vai dar creca no final, eu sei. Tenho culpa, mas eu gosto. Me dá prazer também, vamos dizer assim. Um prazer? Comida vegana. Cara, eu tô comendo muito. O que é verde, não tem mãe, não tem pai, não tem sofrimento no meu prato, não tem morte, energia da morte. Eu coloco pra dentro, tô comendo que nem uma vaca, literalmente. É comer e botar pra fora, que nem uma vaca. Comendo tudo que é verdinho, tô amando. Prazer total. Talento bizarro. Agora eu tô cozinhando bem. Fazendo umas comidas, umas gororobas veganas muito legal. É um talento que eu estou me descobrindo na cozinha. Eu não sabia que eu tinha isso. Mas dizem que eu sei fazer de tudo um pouquinho. Por incrível que pareça, entendo pra caramba um pouco de desenhar, um pouco de luz, um pouco pra maquiagem, um pouco pra roupa. E entendo pra caramba um pouquinho de cada. Nunca muito. Um pouquinho de cada. Esse é meu talento, queria ser um pouco coringa. Olhando bem pra lente da verdade. Eu nem sei o que é uma larica nesse corpinho. Porque eu nunca, nunca provei maconha. Então eu não sei o que é. Nunca acordei de madrugada também. Vou dormir de madrugada. Porque eu sou muito notiva. Então eu gosto realmente da noite. E antes de dormir, obviamente, se você tiver qualquer coisa vegana pra comer, eu boto pra dentro. Mas acordar de madrugada com vontade de comer alguma coisa, não. E nunca tive larica. Então essa palavra não chega, não faz parte do meu vocabulário. Botox. Eu sei que é um hype que todo mundo tá curtindo aí botar botox e preenchimento. De boca. Preenchimento. E ficar com aquela cara assim. Que a sobrancelha faz aquele desenho. E cheia de expressão aqui assim, uma coisa assim. Esse hype não me pega. Eu acho que gêmeos. Conheço várias pessoas de gêmeos muito legais. Mas gêmeos costumam ter dupla personalidade, né? Então o fato de ter dupla personalidade já é uma coisa muito ruim. Porque você não foca numa coisa só. O cara chega e fala assim. Ai, eu quero pintar meu quarto de verde. Não, acho que eu vou pintar de roxo. Ai, não. Quem sabe cinza com bolinhas brancas? O cara vai assim de verde pra amarelo, pra roxo, bolinha. Eu acho bastante esquisito. Bastante esquisito. Mas não quer dizer que eu não gosto das pessoas de gêmeos. Mas eu acho bastante esquisito. Toque meu, eu tomo muito banho. Tomo de três a quatro banhos por dia. Aliás, depois que eu falar com você, eu já vou tomar meu banho. De novo. Já é o segundo. Antes de dormir, mais um. Três. De três. Três é o mínimo que eu tomo por dia. Um tique. Eu acho que eu não tenho tique, não. Tenho. Disse que eu acabei de fazer agora. Olha aqui. Inclusive, tem uma bolinha. Aqui, tá vendo? É de tanto morder. Quando eu penso, eu mordo. E o que aconteceu? Esse é uma bolinha. Esse é o meu tique. Boa. Karaokê ou playback? Playbackão. Na que não veia. Karaokê nem pensar. Com essa voz que eu tenho, eu já tentei cantar Hilarie. E vai cantar. Cante com mais vontade. Ou tira as piores notas sou eu no karaokê. Nem pensar. Playback tá ótimo. Selfie. Que, digamos de passagem, é a coisa que eu mais faço hoje em dia. Porque ninguém mais quer tirar retrato comigo. Ninguém quer autógrafo mais. Todo mundo quer selfie. Não sei se é bom ou se é ruim. Porque as pessoas acabam de ir e falam Ah, eu não gostei da minha cara. Tira de novo. Não é muito bom. Eu acho que cozido. Eu gosto de cozido. Eu gosto de comida de hospital. Sem muito tempero. Sem muita coisa. Eu gosto de cozido. Posso botar algumas coisinhas, às vezes, do meu gosto. Eu não gosto quando eu já venho temperado pela pessoa. Cozido. Eu conheci o Clodovil. Tive a possibilidade de conhecer o Clodovil. Tive algumas oportunidades. E é uma pessoa apaixonante. Uma pessoa muito verdadeira. Uma pessoa polêmica. Que eu acho que se estivesse hoje em dia com a gente. Mas olha, ia ser um meme atrás do outro. E não ia estar aguentando esses haters. Porque ele ia ser muito mais haters que todos os haters. Porque eles iam pra cima dele. E ele ia duas, três vezes pra cima das pessoas. Com o maior lente da verdade. O maior cara dura na frente de todo mundo. E eu ia só ficar aplaudindo pra ele. Porque tudo que a gente não pode fazer. Eu acho que ele ia poder fazer. E ia fazer bem feito. Ele e Hebe Camargo. Tenho certeza que Clod e Hebe iam acabar com essa mordomia do povo de... Eu posso tudo porque eu tô atrás, sabe? De um perfil falso. Ou sei lá o quê. Atrás de nome de Deus. Atrás de nome de alguma coisa. E mete pau em todo mundo. Quando ele ia descascar. Então um beijo pra você. Onde você estiver. Clod, um beijo pra você, Lilia. E por favor, se vocês curtiram. Se inscreva no canal dela, tá bom? Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho